Caldeirão, 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 Paulão Momento de felicidade hoje aqui em Feira de Santana no ginásio municipal João Martins da Silva aqui em Feira de Santana na Prefeitura Municipal com o secretário Sandro Ricardo, prefeito de Ronaldo de Cavalho vai entregar hoje 220 casas do condomínios laranjeiras essas pessoas felizes porque foram sorteadas nesse programa Minha Casa Minha Vida hoje em Feira de Santana e hoje está aqui para escolher as suas casas para pegar as suas chaves, para saber se vai querer casa, se vai querer apartamento a felicidade de muitas pessoas, a gente vê pessoas de cadeira de rodas a gente vê uma felicidade imensa aqui hoje em Feira de Santana nessa manhã onde as pessoas estão vindo aqui para receber a sua casa meu Deus, que programa esse, o programa, esse programa da Minha Casa Minha Vida pessoas que nunca tiveram de morar, pessoas que perdidas na vida e hoje vai ter oportunidade de receber a sua casa ou o seu apartamento nós vamos ouvir agora pessoas que vai fazer o relapso como é a satisfação de poder receber a sua moradia nós estamos aqui com o seu Magno de Oliveira Torres qual a felicidade de receber a chave? é muito bom estar realizando o sonho da casa própria o governo federal está de parabéns com tudo isso que vem proporcionando ao cidadão de Feira de Santana Magno, a gente vê que você tem deficiência, está na cadeira de rodas mas nunca perdeu o seu sonho essa semana eu falei aqui no programa a respeito do sonho nós temos que ser sonhador você esperava, você tinha fé de receber a sua casa? tinha sim, com certeza, a fé é a última que morre e sou uma pessoa com muita fé e vim esperando, esperando que hoje eu vou realizar meu sonho como é que foi a expectativa no dia do sorteio? como é que você soube que tinha sido sorteado? eu vi pela internet, vi o nome e fui até lá na secretaria e aí mandaram eu vir para cá hoje e a serenade do governo José Ronaldo de Cavalho e do secretário sendo Ricardo? muito bom né, José Ronaldo é um ótimo prefeito para a Feira de Santana e eu acredito que ele vai fazer muita coisa boa para a Feira obrigado, viu? Parabéns obrigado a você aí a Mauri, você pôde ver a Mauri né é, meu nome é Mauri venha comigo a Mauri Júnior nós vamos aqui também aqui no Fragrante da Notícia mostrando, nós estamos aqui com Dona Maria Lopes de Andrade Dona Maria, conte aí para nós aqui da TV Caldeirão para o Brasil, para o mundo como é essa satisfação de poder hoje estar aqui com toda a segurança, receber a sua chave é um prazer enorme agradeço primeiramente a Deus a Jesus, o Deus Todo-Poderoso poder estar aqui eu me inscrevi em 2009 e agora que meu nome saiu eu agradeço muito a Deus primeiramente segundo a esse governo poder receber essa chave hoje porque sou mãe de 13 filhos só 3 tem em casa os outros não tem moro na casa de um com os outros e necessito de receber essa chave em nome de Jesus aqui hoje e quero dizer a todos que se encontram aqui que não desista confie em Deus Todo-Poderoso que Ele nos dará vitória como é que a senhora viu como é que a senhora vê esse programa do governo federal administrado aqui pelo prefeito de Feira de Santana José Ronaldo de Carvalho que hoje está entregando 220 casas e no dia do dia da semana mais 520 muito bom graças a Deus muito bom o senhor prefeito José Ronaldo continue assim faça mais pelas pessoas que precisa que o senhor será beneficiado por Deus em nome de Jesus parabéns de Boa Sol obrigado